Senhor, pelo amor de Deus! O que é isso, minha senhora? O que eu posso ser lhe útil? Por favor, me ajuda! Eu quase fui assaltado ali na Cândido Fenício! Cândido Fenício ali perto do Pan? Aham! Ah, eles também puderam, né, minha senhora? Aquela área ali é perigosa, né, minha senhora? Ainda mais nesse horário, né? Amor de Deus! Mas são dez horas da manhã... Não tem essa não, minha senhora. É que qualquer lugar é perigoso, qualquer horário. Tá, mas por que o senhor não tá lá, então? Exatamente por isso, porque é perigoso! Mas o senhor é um policial! Mas eu não tenho peito de aço, minha senhora! Senhor, mas o senhor tem que fazer alguma coisa! Pera aí, não vai tocar na autoridade policial assim não, hein! Pô! Faz o seguinte, se acalma, tá? Explica aí como é que foi esse quase assalto da senhora! Eu tava vindo pela rua... Aham, prossiga! Aí ele me mostrou uma faca, aí eu saí correndo, só que ele era meio gordinho e ele não conseguiu me pegar! Opa, opa, opa! Pera aí, vamos atentar os detalhes aqui! Meio gordinho? Aham! Meu Deus do céu, seu pai do céu me proteja! Por acaso ele tinha barba? Tem! Camisa do Flamengo? O senhor conhece? Eu conheço, mas gostaria de não conhecer minha senhora! A senhora tá lidando com um nandinho baleia, um sujeito de alta periculosidade aqui da área! Entendeu? Se eu fosse a senhora, eu metia o pé e não ia em nenhum rodízio de pizza aqui perto! Ai, meu Deus! Agora eu não posso nem comer, mas por quê? Porque o cara é brabo, minha senhora! Ainda bem que ele não viu... Ele olhou pra sua cara? Não olhou? Mas eu tava de óculos, o boné não deve ter me reconhecido não! Ainda bem! Ainda bem que a senhora deu essa sorte aí, tá? Mas ele falou que ele tava indo chamar um tal de marreta! Opa! Só piora! Meu Jesus! A senhora não sei como é que a senhora tá viva, hein! Porque esse marreta aí na verdade é o martelo, que é o chefe do bando! Esse aí é tão perigoso que come farofa sem beber água e não engasga, minha senhora! Mas pelo amor de Deus, o que eu faço agora? O senhor tem que me proteger! Ih, mas não é proteger a senhora! Pelo amor de Deus! Eu não tenho sete vidas não, minha senhora! Eu, hein! Mas o que eu faço então? O que a senhora faz? Já falei, se escafete daqui! Pica-mula! Se pirulita! Entendeu? Rala! Não fica muito perto de mim não, porque eu não quero que ninguém me veja perto da senhora não, porque ele pode dar problema pra mim! Tá, então eu vou por aqui! Opa! Opa! Peraí, peraí! Vai por aí não, porque aí a área do Negresco, a área braba de Marezena! Se eu fosse a senhora também não iria por aí, porque aí a área do Digdi, o negócio é brabo, paga! Então o que o senhor quer que eu faça? A senhora pode fazer? Aham! Deixa eu... Faz a minha ronda aí! A terra é 18 horas, tá aqui minha arma, tá? Fica à vontade aí, porque eu não sou pago pra isso! Seu policial! Seu policial! Opa! E aí, minha senhora? De novo, de novo, de novo, de novo! Apareceu! Apareceu os fregadores! Vai! Virar mais aqui!